Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão. Hoje estamos aqui para continuar a nossa série do FIFA 13, pessoal, é isso aí. Estamos no episódio 4. Ali apareceu o Romarinho dizendo que o contrato dele estava um pouco desatualizado, pediu para ser revisto e tal. E aqui recebemos a primeira proposta de seleção, pessoal, para treinar o time do Paraguai. Aí eu cheguei, aí você tem a opção de fazer cera, aceitar a oferta ou recusar. Aí eu cliquei ali na opção de fazer cera, né, para fazer um suspense e também, enquanto isso, esperar novas propostas, né. E ali na sequência está a imprensa, né, dizendo que um time bom começa por uma boa defesa, né. Estão reclamando que a defesa está sofrendo muitos gols, o que é bem verdade, né. Então eles estão cobrando reforços. E aí logo na sequência recebemos uma outra oportunidade de comandar uma seleção, dessa vez o Equador. E aí também eu deixei para fazer cera, né. E aí aparecem os jornais, né, avisando, né, o Brunão analisa a proposta do Equador e tal. E aí vai começar as transferências, né. Aí vem o nosso gerente de futebol para avisar que cada jogador, o valor dele depende do momento e tal, várias coisas. E ali embaixo temos a pior notícia até então, que é a contusão do Guerreiro. Vai ficar cinco meses parado, a pior tragédia que podia acontecer. O único centroavante do elenco, que vinha num bom momento, vai ficar cinco meses de fora. E aparecem os jornais ali dizendo que a torcida pede o jogador Alexandro, né, lateral esquerdo. E o Júlio César também precisando conversar, disse que acho que é uma boa chance para ele sair agora nessa janela de transferências, porque ele não está contente com a reserva. E aí eu fui, coloquei o... entrei no menu de transferências, coloquei o Júlio César à venda. E dei uma olhada em alguns jogadores que estavam emprestados, né, que tinham uma boa qualidade. E achei que poderia pedir que eles retornassem ao time, né. Tem tanto o Vitor Júnior, Lulinha, Ramon ali, eu dei uma olhada. E aí finalmente fomos às contratações, né. Aí eu dei uma pesquisada para encontrar o Alexandro, né, que a torcida estava pedindo e tal. Só que daí logo que eu entrei eu vi que ele era muito caro, era 12 mil o passe dele. Só que mesmo assim eu ainda tentei para ver o que acontecia, né. Eu tentei fazer a transferência, mas depois que... Na verdade que eu reparei que eu tinha menos dinheiro do que era necessário. Daí com certeza era impossível dar certo. E 45 mil de salário também é muito caro para um jogador mediano, assim. Aí eu até tentei ali, mas não tem como dar certo essa contratação. E aí eu fui tentar procurar alguns jogadores com status de jogador livre, né, passe livre. Sendo que aí você não precisa pagar a transferência, né. Você simplesmente paga o salário. Isso é uma coisa que eu fazia muito. Tanto no PES, no Playstation 2, como no FIFA 12 também. Só que o problema é que só tinha nesse caso aí jogadores de overall no máximo 73. Jogadores já bem rodados. Então eu achei que também não era uma boa ideia. E aí eu fiz um outro filtro, né, por idade. Eu pesquisei os jogadores mais novos do jogo. Para ver qual era o jogador com overall razoável e com um valor bom. Isso é uma coisa que eu também fazia muito no FIFA 12. É uma dica bem interessante. No começo, do modo treinador, né, modo carreira aí, não vai funcionar tão bem. Mas depois de um certo tempo, esse tipo de pesquisa funciona muito bem. É que pelo fato de, no começo aqui, ter muitos jogadores reais mesmo, né. Vai ser mais difícil. Tipo Neymar, Lucas. Esses caras vão ser os tops ali dessa idade com um valor muito alto. Só que você descendo, você chegando no overall 72, 73. Você acha jogadores muito bons e jovens. Um valor bem acessível. Conforme o tempo da carreira for passando, você vai achar mais jogadores ainda. E aí eu fui, fiz uma baita listagem. Peguei vários caras que eu achei que tinham um bom potencial ali para contratar com um valor acessível ao time, né. Não adianta você ter uma ilusão com o time brasileiro que você vai contratar Cristiano Ronaldo, Messi, qualquer cara de fora aí. Você não vai, cara. É impossível você contratar esse tipo de cara. Você vai contratar cara de times menores, até de times do Brasil mesmo, é difícil você conseguir contratar. Então eu já sabia disso, porque eu já tinha jogado FIFA 12. Já tinha bem isso na cabeça mesmo. Eu sei que o time brasileiro, ele tem pouco dinheiro. Não tem como você se iludir pensando que vai contratar quem você quer e tal. Eu até vi um pessoal comentando nos vídeos aí, né. Falando, ah Bruno, quando chegar na parte da transferência, manda aí para a gente dar umas dicas para você contratar e tal. Pede conselho para o pessoal. Galera, quando eu estiver em um time maior, eu pretendo fazer isso. Quando eu estou agora no Corinthians, que é um time dentro do FIFA que não tem dinheiro, por ser um time brasileiro. Não adianta, cara. Vocês só vão pedir vários jogadores que é impossível contratar. O Alexandro mesmo, que é um jogador mediano, cara. Tipo, foi para a seleção agora, mas no FIFA, que é um jogador médio. Médio para bom. Já é impossível contratar. Então, nem adianta ficar com essa ilusão ainda. Então, eu fiz uma listagem ali de caras que eu podia contratar e eu vou mostrar agora para vocês aqui. Se pelo menos eu conseguisse vender algum jogador num valor alto, né. Eu conseguiria sim contratar alguns caras. Mas isso também é uma coisa que estava bem complicada de vender. Os caras não pagam bem, os jogadores que a gente tem. Então, fica complicado. Como eu falei, tem que pesquisar muito bem. E tentar achar os caras na piscincha mesmo. E aqui, como eu falei para vocês, vai aparecer a listagem, né, que eu fiz dos times. Aqui, na verdade, vai aparecer só os times que eu fiz as propostas e tal. E eu vou deixar um tempinho aqui para vocês darem uma olhada. Depois, logo à frente, ali vai aparecer a lista dos jogadores que eu tentei contratar. Aqui é uma lista realmente bem grande. Uma coisa que eu notei é que nesse FIFA aqui tem muitas transferências de jogadores grandes, cara. Tipo, o Benzema indo para o Chelsea. Sei lá, o Robinho indo para o Manchester. Eles trocam muito esses ídolos, assim, cara. Muito mesmo. Ah, essa é a lista. Porto, Bar, Real Madrid, CSKA, Grêmio, Flamengo, Porto, Palermo, Borussia Dortmund. Tem até alguns times ali que eu nem conheço, na verdade. E dessa listagem toda, até que eu consegui algum sucesso. Ah, teve Flamengo, teve Porto. E teve, sim, algumas propostas aceitas, né. Só que o problema é o seguinte. Se eu aceitar um jogador, eu já não consigo aceitar o outro. Por causa que o dinheiro vai para um só. Porque não tem como contratar dois ou três jogadores ali. Eu tentei vários. Exatamente por isso. Para alguém aceitar. Aí está a listagem toda dos jogadores. Tem vários. Tem o Adrian do Flamengo, o Kelvin. Esse último, acho que é a Eliadite, que se pronuncia. Esse cara eu tinha no FIFA 12. Ele é muito fera. Ele é da Fiorentina. Ele é bem novo também. Eu procurava sempre caras novos e rápidos. Habilidade é um pouco mais difícil de você encontrar. Mas se o cara for bom, rápido e jovem, é bem mais fácil você conseguir montar um bom time. Sem ter um dinheiro muito alto. Isso foi o que eu fiz no FIFA 12. Eu consegui montar um belo time. Eu achei esse cara que era o... Acho que deve ser Re C. Rodrigues. A pronúncia correta desse cara. Era um dos melhores que tinha ali. Ele tinha o drible com quatro estrelas. E era bem velocista. Num preço bem acessível. O Adrian do Flamengo, que era um cara que eu tinha no FIFA 12 também. Que era muito fera. Ele tem 17 anos. Ele é bem rápido também. Ele dá o drible também. De quatro estrelas. É um cara que eu estava já de olho desde o começo. Uma outra coisa que eu percebi também. Que nesse aqui, na hora de você contratar, tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, você pode dar jogadores em troca. Coisas que eu não lembro se dá pra fazer no FIFA 12. Não tenho certeza. Você pode escolher qual a função do jogador no seu time. Por exemplo, tem lá, acho que... Jogador principal, jogador titular, futuro titular. Compor elenco. Acho que tem uma coisa de talismã também, se eu não estiver enganado. Tem vários esquemas. Ou então você deixa em branco e manda ver assim mesmo. Eu não sei se tem alguma diferença. Eu tentei com alguns aí. Não senti grande diferença. Eu tentei vários caras ali. Eu tentei alguns fazendo troca também. Porque o dinheiro, na verdade, é curto. Eu tentei fazer algumas trocas. Se você tentar trocar jogadores velhos, eles com certeza não vão aceitar. Jogadores de outras funções também. Acho que não é tão fácil aceitar. Eu tentei jogar o Júlio César também. Que estava querendo sair fora. Eu tentei colocar ele na transferência ali. Mas é difícil você tentar trocar, por exemplo, um atacante por um goleiro. E voltar um dinheiro. É complicado. E finalmente apareceu uma proposta pelo Júlio César, né? Do Zaragoza. Pra ser transferido por 800 dólares. Só que deixei a proposta muito baixa e fiz uma contrapartida de 1.304. Nessa contrapartida, se o cara aceitar a contrapartida, ele sai pelo valor que você estipulou. Não tem outra negociação. Isso é uma outra coisa que não tinha no FIFA 12. Você não conseguia fazer contrapartida quando o jogador seu estava sendo assediado, né? Nesse caso acontece. Só que é uma vez só. Por exemplo, se eu colocar 1.400. Os caras aceitarem, acabou. Não dá pra subir mais. Resumindo bem a história, a listagem que ficou no final foi essa. Eu tentei todos aqueles caras que vocês tinham visto lá. Uma coisa diferente que eu não tinha falado. É que aqui tem esse negócio de ver o status do cara. Ver se o cara tá contente no time ou não. E a forma física dele também. E aí o R.C. Rodrigues aceitou e o Kelvin também. Só que daí, como eu falei, eu só posso contratar um dos dois. Não tem como contratar os dois. E acabei optando pelo R.C. Rodrigues. Que era do Real Madrid. E aí vamos finalmente, né? Ter um jogo. A gente vai enfrentar o Flamengo. Que já estava marcado no episódio passado, né? Que o próximo adversário era o Flamengo. Vocês podem até estranhar, né? Que de repente pulou toda essa parte de transferência. Que na hora que você olha no calendário... Dentro do calendário aparecem as transferências. Só que no... Naquela negocinho da semana não aparece. Aparece tipo o jogo que você tá. E se tiver um jogo dali três semanas ele aparece na sequência. Sendo que ele tá bem longe. E aí ficou só o R.C. Rodrigues, como eu falei. Tentei todos esses caras que estão nessa lista aí. Não teve jeito. Insisti com alguns. Tentei fazer troca com jogadores e tal. Tentei emprestar alguns deles também. Bem difícil. Eu tentei principalmente tirar os caras que estavam insatisfeitos no time. Que ali aparece, né? Como eu falei, insatisfação ali. Se tá contente. Se tá regular. Se tá muito feliz. Eu coloquei os que estavam com status mais baixo nesse quesito. E aí também eu coloquei alguns caras pra tentar serem vendidos. O Emerson ali não dava por causa que já tava querendo se aposentar, né? Eu chamei alguns caras de volta também. Que eu já tinha visto anteriormente que poderiam ser úteis para o time, né? Eu resolvi chamar alguns deles de volta. Pelo fato do time estar carente de jogadores. Eu não conseguia contratar. Então eu resolvi trazer uns caras do empréstimo. Isso é uma coisa muito legal que tem no FIFA. Ele simplesmente não esquece nenhum jogador do seu time. Diferente de qualquer outro futebol que já teve. No FIFA 12 já existia isso também, né? Antigamente não existia essa coisa de você, por exemplo, ter jogadores na vida real do time estarem emprestados. E você poder usar aqui no modo carreira. Se eles estão emprestados, eles nem apareciam aqui. Só que aqui no FIFA eles aparecem que estão emprestados e o tempo e tal. Eu não sei se é certinho, né? O tempo de contrato. Mas é bem legal isso. Eu coloquei alguns caras na lista de transferência, como eu falei, ó. É oferecer, né? Para transferência ali e tal. E aí finalmente vamos fechar com o nosso primeiro jogador, né? Que é o Rece Rodrigues, que eu já estava fazendo a proposta. Ficou por R$5.500 e um salário de R$5.000, né? Um cara de boa qualidade, que vem do Real Madrid, não estava tão satisfeito lá. E vem aqui para ser um ótimo jogador. Provavelmente titular, né? E tinha o Adrian também, que eu estava tentando trazer já faz tempo. O Adrian e esse Kelvin, que também tinha ficado na última listagem. Mas como eu falei, como eu trouxe o Rece Rodrigues, faltou dinheiro para o Kelvin. O Adrian, que era o mais caro deles também. Eu tentei até emprestar ele e tal. Várias maneiras eu tentei, mas não tinha como mesmo. Não tinha dinheiro. Bem, pessoal. No final das contas, só conseguimos contratar o Rece Rodrigues mesmo. Tentei o Kelvin por empréstimo. Não consegui, eles não aceitaram. E finalmente vamos ajeitar o nosso time, né? Com o Rece Rodrigues agora. E ali aparece o Paulo André, que diz que está num ótimo momento e tal. Não quer sair da titularidade. Eu deixei inicialmente o Rece Rodrigues no banco, né? Para ele entrar aos poucos. Porque é um jogador de muita velocidade e poderia nos ajudar assim, né? Agora sim, finalmente vamos enfrentar o Flamengo, né? Eu só dei uma olhada ali no calendário para ver quanto tempo tinha até a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, né? Tínhamos um certo tempo ainda, então podemos usar o time titular. Bom, pessoal. Como eu passei cerca de 13 minutos falando sobre as contratações e tal, né? Eu acho bem justo com vocês que tenha também uns 13 minutos de gameplay, né? Com os gols e lances. Então vamos embora sem mais perda de tempo. E logo aos 12 minutos, vem Ayrton, volante, cruzamento, perna esquerda. Hernani bateu na trave, voltou para ele, conferiu o ego. Hernani. Só que logo na sequência o time reage aos 17. Romarinho toca para Douglas. Ele partiu, driblou primeiro, puxou o segundo. Opa, deixou falando sozinho. Manda de fora, é... Douglas, camisa 10. E logo no começo da segunda etapa. Romarinho partiu, mandou para o Jorge Henrique. Ele vai para cima. Ele é arisco, tentou o drible, ganhou na sequência. A Martínez mandou. É... A virada, Martínez. E logo na sequência veio o Flamengo. Luiz Antônio entrou na área, tentou, rolou. Um bate-rebate, sobrou. Thomas mandou para fora. Quase tomamos um gol de besteira. E a partir daquele tiro de meta, reparem como se constrói uma jogada. Sai jogando, Paulo André, Fábio Santos. Ralf pega na meia, toca. Paulinho, cadencia. Mandou para o Douglas. Aí ele sabe a hora que tem que agilizar. Tirou do primeiro, já lançou o Paulinho, que está sozinho. Mandou. Para o Romarinho, bateu. É... De pé em pé, saiu lá do goleiro, a bola. E logo na sequência, uma outra bela jogada construída. Sai do lateral, Paulinho, joga Ralf, Romarinho. O time trabalha bem. Jorge Henrique, aí agilizou. Mandou, está sozinho. Ele e o goleiro. Mandou para fora. O goleiro pegou. E o melhor em campo, ele mesmo, Romarinho, 8.6. E aí logo na sequência, aparecem as contratações ali que a gente estava tentando fazer e tal. O Adrian aceitou o oferto que a gente tinha feito, só que faltou dinheiro. Não teve como fechar, como eu já tinha dito, né? E depois, logo na sequência, apareceu uma outra proposta para comandar a seleção. Dessa vez, a seleção da Bolívia. Eu até cheguei a pensar na hipótese de trabalhar na Bolívia. Porque tem o Marcelo Moreno, que é um excelente atacante. Tinha o Arce também, que não sei se dava para chamar ele. Mas aí acabei não aceitando, porque passaria muitas dificuldades, porque é uma seleção fraca, né? E aí logo na sequência, recebemos uma proposta pelo zagueiro Antônio Carlos, né? Que eu achei que era um bom zagueiro, pelo fato da idade dele, né? Apesar de ter um overall baixo, que é 65. Eu acho que é um zagueiro bem seguro. Eu fiz uma contrapartida ali de 1.300, né? Eles tinham feito 900 de pedido. Eu coloquei 1.300 só para ver no que dava. E aí aparece o Luizito Soares. Parece que o Bayern está atrás dele também. E fomos para o jogo contra o Curitiba. Aí eu coloquei a nossa contratação aí para estrear, né? Esse Rodrigues. Aí aparece ele, já entrou de capitão, mostrando quem é que manda, né? Camisa 19, um garoço de muita qualidade. Logo na primeira bola, já mostrando que não está para brincadeira. Já dominou, mandou o sarrafo, o goleiro pegou e foi para escanteio. Aí os 63 minutos é a primeira jogada do Curitiba. Uma boa chegada do Rafinha, que chegou pelo canto ali. Rolou, parou, meio que chegou batendo o Ruidia. Sozinho dentro da área. Aí aos 75 minutos, o Jorge Henrique partiu. Puxou para o meio, duas vezes. Tocou. Romarinho, esperou a passagem. Pareceu o quê? Paulinho, que vem de trás. Bateu bonito. O goleiro defende. Só que logo depois do escanteio acontece a jogada. Martínez, ciscou. Tocou. Paulo André, o que ele está fazendo ali? Jorge Henrique, batou. É, um gol bem estranho. Vocês vão ver no replay. Ela pegou na perna do maluco ali. Matou o goleiro totalmente. Chegou na perna do cara, foi lá no cantinho. E aí eu resolvi fazer umas mudanças. Tirei o Martínez, coloquei o Danilo. Tirei o Romarinho, coloquei o Emerson. E tirei o Paulinho, coloquei o Edenilson. E aos 83, o time acende novamente. Jorge Henrique tentou, brigou, chamou. Bonito. Para lá, para cá. Bateu. É, Jorge Henrique. Ele é chato. Ele é enjoado. Ninguém pega ele. E na sequência veio o Curitiba. É o Tinho. Cruzou. Anderson Aqueiro na trave. Voltou para ele. Cássio Monstro. A queima a roupa. E o melhor em campo. Ele mesmo. Nosso baixinho enjoado. Jorge Henrique. 9.0. Fazendo dois gols. E ali aparece a imprensa falando do Ressi Rodrigues. Que fez uma boa estreia. E o Alessandro agradecendo pela oportunidade de jogar. E aí logo na sequência vamos enfrentar o Vasco. E aí falamos com a imprensa. Dei uma elogiada no time. Que tinha acabado de vencer o Curitiba. E aí fui dar uma olhada como que estavam as contratações. As transferências lá. Apesar de não ter dinheiro. Fui dar uma olhada. Estava o Adrian lá. Sem confirmação. Que não tinha dinheiro e tal. Só dei uma olhada por cima. E fui ver se dava para trazer alguém de volta. Se tinha alguém interessante para retornar de empréstimo. E aí eu estava olhando. E chamei o Vitor Júnior de volta. Mandei que ele retornasse do empréstimo. Que era um jogador bem importante ali. Que era um jogador rápido. É um meia bem ligeiro ali. Canhoto também. Então seria bem interessante tê-lo na equipe. Porque estava meio carente de meias ali. E também resolvi trazer de volta o Ramon. Que é um bom lateral esquerdo. Também de boa velocidade. Leve. Tem um bom drible. Seria interessante para o caso do Fabio Santos. Não conseguir jogar. Ou ser vendido. Sei lá. Porque o Fabio Santos era bem mais pesado do que o Ramon. Apesar de ter o Denner no banco. Que também não é tão bom. Mas é garoto. E fomos para o jogo contra o Vasco. E também eu coloquei um... Alguns jogadores à venda também. E depois sim fomos para o jogo contra o Vasco. E logo no comecinho do jogo. Aos 11 minutos. Tomamos um gol de cabeça de Dedé. Essa é uma jogada crônica. Que até agora eu não peguei o esquema de cabecear. Então a maioria das bolas que vão alçadas na área. Eu estou tomando gol. Mas aos 17 minutos o time faz uma boa jogada com o Jorge Henrique. Ele parte com tudo. O Romarinho espera ali no comando de ataque. Recebe a bola. Parte ele. O goleiro bate. Faz o culo. Eu vou colocar o replay dos lances para vocês verem. A inteligência do cara no FIFA 13. O seu companheiro parte com a bola. Ele tem a capacidade de perceber que tem um zagueiro só. Ele sabe que vai ficar impedido se ele continuar correndo. Ele dá uma segurada para ficar na linha para receber a bola. Percebam isso. E logo na sequência aos 22 minutos o time vem de novo. Danilo. Opa. Ameiçou o bater. Partiu. Ele é lento. Mas ele tem um bom chute. Cruzado. O goleiro defendeu. Já achei que cabeceou. Ela vai para fora. Mas foi escanteio. E aí logo na sequência vem o Vasco. Aos 27. Uma boa troca de bola. O lançamento. Olha o que o Newton faz. Ele põe no peito e faz o gol. Tem umas coisas muito mentirosas nesse FIFA 13. Nesse quesito. Tem volantes. Caneludos. Que são craques de bola. Newton do Vasco. Aquele Wellington do São Paulo. Que até é um bom jogador na vida real. Mas aqui no FIFA o cara é um monstro. Ele é o Pelé mano. Ele tem aquele drible de quatro estrelas cara. Pense em um volante com aquele drible. De quatro estrelas. E logo na sequência a gente marca aí. O Marinho faz uma boa jogada. Bate. O goleiro solta. E o Jorge Henrique faz o gol. Mas é muito mentiroso cara. Tem vários jogadores que são muito mentirosos nesse FIFA. E aí logo no comecinho do segundo tempo. O Vasco vem para cima. O Wallace fez a lambança. Que é a característica dele. Ele tentou um carrinho. Não conseguiu. Sobreu sozinho. Fez o gol. Pipico. Quem é você meu filho? E na sequência vem o Vasco. O 60. William Barber. Ele partiu. Cruzamento. Ele sozinho. Mandou na trave. Voltou. Pipico. Bateu. A zaga consegue. Fica com a bola. E o jogo se encerra. Com vitória do Vasco. Por 3x2. Melhor em campo. Jorge Henrique. 8.3. E aí tem a notícia que o Ramon e o Vitor Junior retornaram de empréstimo. E logo na sequência surgiu uma oferta pelo lateral direito o Welder. Aquele popular Weldinho. Uma proposta de 1.500 dólares. Eu nem pensei duas vezes. Era um jogador que não vinha sendo utilizado. Ele foi diretamente para o Quevo Verona. Por 1.500. Eu nem quis fazer contra a proposta. Nada. Eu simplesmente aceitei. E mandei embora. E aí fomos para o jogo contra o time do Sport. Que faltava um jogo. Na verdade. Para a final da Copa do Brasil. Que era o primeiro jogo contra o São Paulo. Só que eu mexi tanto no negócio de transferência. Que eu acabei esquecendo disso. Eu nem reparei qual era o próximo jogo. E acabei entrando com o time praticamente titular. Tirei só as peças que estavam mais cansadas ali. E foi um erro. Muito grave. De entrar com o time titular. Porque eles iam cansar. E aí na volta. Aí no jogo contra o São Paulo. Que era o jogo de ida. E ia estar todo mundo zoado. E não demorou muito para abrirmos para cá. Logo aos 6 minutos. Martins partiu em velocidade. Ele arrancou. Ele fez o cruzamento. Romarinho sozinho. Pega de voleio. Que coisa linda. Romarinho. E logo aos 17. O cruzamento. De cabeça. Paulo André. Faz o gol. 2x0. E sai pulando como uma gazela louca ali. Paulo André. O que eu vou dizer lá em casa. E na sequência. É o Massacre do Corinthians. Aos 24. Paulinho. Jingou. Jingou. Romarinho. Tentou. Puxou bonito. Bateu. Quando ele defendeu. Deu de voleio na volta. Romarinho. Homem voleio. E o time não se contenta com o placar. Jorge Henrique partiu. Romarinho. Deixou bonito. A passagem. Royce Rodrigues. Opa. Deixou falando. Mandou de canhota. Royce Rodrigues. Deu percam as contas. É o primeiro gol do nosso craque. Aí no finalzinho do primeiro tempo. O time deu uma relaxada. Chegou Gilberto. Mandou de fora. Que golaço. É o primeiro gol do esporte. E aí no finalzinho do primeiro tempo. Já nos acresce. Os lançamentos. Gilzinho. Tá pesado o Chicão. Bateu de perna esquerda. E aí fez o gol. Gilzinho. Ex-Corinthians. Mas o nosso time não estava morto. No segundo tempo. A 66. Partiu. Edenilson. Vem por dentro. Aquela rolada marota. Martins. Pé de esquerda. Pra fora. E já no finalzinho. Emerson. Guerreiro Sheik. Ele partiu bonito. Foi pra cima. Encarou. Opa. Que corte maroto. Bateu de canhota. O goleiro não acreditou. É. Emerson. Velho Sheik. E foi isso aí. Melhor em campo. Romarinho. Que tinha saído ainda no primeiro tempo. 5x2. Esporte não foi páreo. E aí aparece a proposta do Arden. Que eu já tinha feito novamente. Que eu sei que não tem dinheiro. Mas eu estava tentando manter. Pelo menos contato com o Flamengo. Porque se eu parasse de fazer a proposta. Eles iam fugir. E aí não teria mais como tentar contratá-lo. E ali a venda do Elder também. Bom pessoal. Então vamos chegando ao fim de mais um episódio. Foi o episódio 4. Espero que tenham gostado. Clique em gostei. Favoritem o vídeo. Se inscreve no meu canal. E continue acompanhando essa nova série. É isso aí. E até mais. Tchau. 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 Tchau.